As melhores marcas e colecionáveis você encontra na loja Collectible Store, link na descrição. Camisetas da Resistência Tokusatsu você só encontra na loja Canicus Moda Nerd, link na descrição. Stan Lee pode ter sido amplamente conhecido por seu tremendo trabalho em criar super-heróis nos quadrinhos, mas também teve um grande impacto no Tokusatsu. Battlefield J foi o primeiro de três programas Super Sentai produzido pela Toei em colaboração com a Marvel e Stan Lee. Foi originalmente baseado no Capitão América, e isso foi devido ao sucesso da versão do Homem-Aranha da Toei. Foi nesta série que estabeleceu o padrão para o resto da franquia Super Sentai, com o herói lutando contra monstros em equipe, e após isso o monstro cresce para o tamanho gigante. Assim o herói convoca o Mecha. Aliás, é reconhecido como parte do universo da Marvel, designado pela própria como Terra 79203. As duas últimas colaborações com a Marvel e Stan Lee seriam Denjiman e Sun Vunkan. Depois a Toei produziria todos os seus shows de Sentai por conta própria. Mas a Marvel e Stan Lee também tinham planos de trazer esses shows para o ocidente. A CEO da Marvel, Margaret Loesk, viu potencial na ideia de Stan Lee. O investimento em Sun Vunkan foi de aproximadamente 25 mil dólares, e foi exibido nos Estados Unidos em estações locais de Los Angeles, São Francisco e Honolulu, e outras cidades com populações japonesas. Houve muitas dúvidas das grandes empresas quanto ao possível sucesso de robôs asiáticos e artes marciais para o público americano. Por ser considerado muito violento e muito estrangeiro, Loesk lembra de um executivo perguntando Como você pode me mostrar esse lixo? Loesk sabia com antecedência que a violência seria um problema. Abre aspas Nós tentamos minimizar algumas cenas. Sempre mostraríamos as cenas de luta contra os monstros, mas não com seres humanos. Fecha aspas Porém, as mudanças não foram suficientes, fazendo o projeto não seguir adiante. Ela, então, anos mais tarde, trabalharia com Heinz Saban, ajudando na adaptação de Zio Ranger. Nascendo assim, o sucesso mundial da década de 90, chamado de Power Rangers. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.